Música O governo do estado de Mato Grosso do Sul reduziu a alíquota do ICMS sobre a comercialização interestadual do leite esporte, que é aquele negociado entre as empresas. A medida visa amenizar a crise no setor aqui no estado. A reportagem é de Kleber Rabelo. Foi uma medida emergencial. O governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, reduziu a alíquota do ICMS sobre o leite que é comercializado entre as indústrias do estado. Com uma produção média de 950 mil litros por mês, a quantidade excede a demanda que é comprada pelas indústrias, que processam menos da metade do leite que é comprado do produtor. Segundo a presidente do Sindicato de Laticínios de Mato Grosso do Sul, o produtor vende o litro de leite a 80 centavos, um valor muito baixo para uma produção alta e um imposto muito caro. Na verdade, o cenário do leite hoje a nível nacional, ele é em crise, entendeu? Então, todo o setor de leite hoje vem passando por uma crise, não é só do nosso estado. Só que, infelizmente, o nosso estado está um pouco mais agravado, porque não se tinha nenhuma política, nada que pudesse ajudar a amenizar esse impacto, entendeu? Então, a gente acredita que com essas ações e com essa pauta que nós temos com o governo ainda, isso possa vir a contribuir pelo menos para o sustento do produtor hoje no estado. De acordo com o coordenador da Câmara Setorial de Leite do Estado, nos últimos três anos houve uma queda de quase 40% na produção. Mato Grosso do Sul ocupava a 11ª posição no ranking nacional de produção de leite. Com essa crise no setor, o estado caiu para a 17ª posição. Para tentar melhorar essa estatística e facilitar a saída do leite excedente que é produzido em Mato Grosso do Sul, o governo reduziu de 10,2% para 1,44% a alíquota do ICMS sobre o produto. Essa medida deve atender a demanda da cadeia do leite, que nos últimos anos teve mais de 20 indústrias fechadas. Nós estamos criando aqui a alternativa hoje por termo de acordo, primeiro porque nós temos um excedente de leite agora na época das chuvas, e isso estava prejudicando principalmente o pequeno produtor. Então nós fizemos através de termo de acordo com as indústrias existentes no Mato Grosso do Sul, uma redução de 10,2%, que é o ICMS, para tirar esse leite para fora do estado, para 1,4%, com o compromisso de que eles comprem todo o leite produzido por todos os produtores do Mato Grosso do Sul. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, lógico que a saída desse leite com uma redução de alíquota diminui o recolhimento. Só que esse leite não estava saindo, ele estava ficando represado, sendo muitas vezes nem utilizado pelo segmento produtivo, então isso para nós é um ganho. A gente acaba criando uma alternativa para o pequeno produtor poder ter o comércio do leite, é uma pequena redução, isso não é muito significativo, mas vai dar uma condição principalmente de que esse excedente saia do estado e garanta que todo produtor de leite tenha para quem vender aqui no Mato Grosso do Sul. O objetivo também é estimular a competitividade com os estados que mais produzem leite no Brasil, Goiás, Paraná e Minas Gerais. Em relação à quantidade excedente do produto, o governador disse que vai investir em propaganda, incentivando o consumo do leite que é produzido no estado. O consumo vai muito de nós fazermos uma campanha, realmente fazer uma propaganda de que consumir leite é saudável, é barato até porque é um produto barato, e estimular isso nas escolas, na rede pública, em todos os órgãos públicos que utilizam, na merenda escolar e outros, que pode estimular o consumo do leite. Hoje você vê aumentando o consumo de algumas bebidas no Brasil, muito devido à propaganda que é feita. Vamos fazer propaganda do leite também, levar esse produto que é saudável para ser consumido pela população do Mato Grosso do Sul, e com isso aumentando o consumo, aumenta a produção, e eu acho que nós temos um ganho de competitividade em toda essa cadeia. A CEMEX do Brasil levou um grupo de produtores de leite aqui do nosso país para uma série de visitas a fazendas produtoras no Canadá, nas províncias de Quebec e Ontário. Foram 11 fazendas que se destacam pela alta produção, pela genética e pelo manejo com o gado. Nós participamos desse tour representando o Canal do Boi. Vamos conferir. Nós estamos no município de Vitória Ville, província de Quebec, no Canadá. Aqui é uma rodovia com uma movimentação muito grande, e bem ao lado dessa rodovia, esse grande galpão, que reúne 430 vacas, todas em lactação. Cada uma produz, na sua lactação anual, algo superior a 12.700 quilos de leite. Cada uma delas. Para que vocês tenham uma ideia, essa fazenda já produziu 4 touros milionários. É uma classificação dada àqueles animais que produzem e comercializam acima de 1 milhão de doses. A história da fazenda teve uma reviravolta após o nascimento, em 1986, da futura mãe de alguns dos touros mais conhecidos em rebanhos do Canadá. A vaca Laurie Shake, que se tornou a grande matriarca da linhagem Comestar, hoje reconhecida internacionalmente e disseminada por rebanhos mundo afora. Já são nove gerações de grandes animais que fazem o nome da fazenda. Laurie é resultado do acasalamento, de um lado, de pais selecionados para conformação e de outro para produção de leite. A importância de Laurie é tão grande que a família a enterrou em 2004, em lugar de destaque na propriedade. A Comestar é considerada um marco para a seleção do holandês. É hoje detentora de um dos mais importantes rebanhos leiteiros do mundo. A receita para fazer touros e vacas renomados vem da combinação de fatores como o tempo de permanência no rebanho e a avaliação de tipo dos animais, como revela marco. Todos os touros da Comestar são produzidos com o mesmo padrão. O ponto mais importante não é a alta produção nas primeiras lactações, mas a longevidade das vacas. A produção vai crescendo ano a ano. E também valorizamos a produção de gordura e proteína. Na seleção para tipo, as características mais importantes são pés e patas. Tanta qualidade pode ser admirada por quem visita a fazenda. A classificação das vacas, baseada em análise de conformação, impressiona. Hoje são 11 vacas excelentes múltiplas, 11 vacas excelentes e 93 vacas classificadas como muito boas. O score vai até 97 pontos na raça holandesa. A vaca excelente múltipla é aquela que mantém a avaliação seguida de animal excelente parto após parto. No Canadá e no Brasil, uma vaca pode ser considerada excelente somente após o terceiro parto. O cuidado dos animais é intenso desde a fase mais tenra do rebanho. Hoje na fazenda, a família prepara o futuro de 153 novilhas preens, 123 novilhas de 12 a 17 meses, 150 novilhas de 5 a 11 meses e 100 bezerros de 0 a 4 meses. Na visita coordenada pelo Grupo CEMEX do Brasil, uma vaca chamou a atenção pela beleza, peso e espantosa produção. É Comestar La Madonna, hoje a vaca mais popular da marca e uma legítima representante da nona geração da matriarca Laurie Shake. Não é à toa que se trata da favorita de Marc Camtois. La Madonna é irmã materna do campeão de vendas Loutrust e filha do número 1 para tipo na CEMEX do Canadá, o touro Dorman. Produz 4,8% de gordura e 3,8% de proteína. Foi campeã em 2016 na maior feira de gado leiteiro do mundo, realizada em Madison, nos Estados Unidos. No dia da gravação, La Madonna pesou 850 quilos, levando no ventre a terceira cria, que nasceria um mês depois. Na lactação de 2016, produziu média diária de 49 quilos de leite. É uma grande produção. Para mim, ela é perfeita, diz Marc. É a vaca dos sonhos. A fazenda está localizada no município de Victoriaville, província de Quebec. São 430 vacas em lactação, em área de 507 hectares. O trabalho é tocado com a ajuda de 12 empregados. A fazenda mantém instalações dos tipos Freestyle e Tye Stall, em piso de maravalha e palha picada. Desde o dia 1º de outubro, o IBGE realiza o Censo Agropecuário 2017, que segue até fevereiro do próximo ano. A coleta de dados já está sendo feita por recenseadores em diversas propriedades rurais em todo o país. E para você, produtor Adriano Edival, tem um recado. Produtor rural sabe tudo sobre sua propriedade, sobre seu negócio, certo? Então responda rápido. Quanta mão de obra você tem? Quantos hectares você planta? Quais culturas você produz? Sabe as respostas? Ótimo, porque o Brasil precisa dessas e de muitas outras informações que só você tem. Vem aí o Censo Agro 2017, que vai correr o país entre outubro desse ano e fevereiro do ano que vem, para criar um retrato fiel do campo. Com dados atualizados, o Brasil vai poder criar políticas e soluções para todo tipo de produtor rural. E aí, meu amigo, minha amiga, nossa agropecuária vai ficar ainda mais forte. Acesse censoagro2017.ibge.gov.br para saber mais. Faça a sua parte, receba bem o recenseador e responda corretamente. Censo Agro, vamos colher resultados para o Brasil. IBGE, governo federal, ordem e progresso. Logo mais às oito e meia da noite, no horário de Brasília, você vai ver conosco a oferta de reprodutores da raça Guzerá, da Fazenda Perfeita União, em Pirajuí, interior do estado de São Paulo. Ela é tocada pelos irmãos Toneto, fazenda que seleciona o Guzerá há 50 anos. Vamos para o intervalo comercial com imagens dos reprodutores que você vai poder adquirir hoje à noite aqui conosco. Até já! Pequória BR de volta. As chuvas continuam concentradas nas regiões centro-oeste e sudeste do país, favorecendo assim a umidade do solo nessas regiões. Vamos saber com a Juliana Rezende de como fica as demais regiões onde o tempo seco vem preocupando principalmente os pecuaristas do sul do estado gaúcho. As chuvas frequentes nas áreas centrais do Brasil conseguiram elevar os índices de umidade do solo, tanto que aqui no estado do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, até no estado do Espírito Santo, a umidade do solo supera 90%. Agora, nos próximos cinco dias, ainda tem pancadas de chuvas de forte intensidade nas áreas centrais do país. Aqui no estado do Mato Grosso e também de Goiás, é as áreas que devem receber os maiores volumes de chuva, em torno de 50 até 70 milímetros, é o acumulado para apenas cinco dias. Durante a próxima semana, essa condição de chuva mais forte e também mais concentrada no centro do país acaba perdendo intensidade. As pancadas se espalham pela maior parte do centro-sul e as chuvas acabam sendo bem distribuídas. Tem previsão de acumulados de até 30 milímetros na maior parte das três regiões do centro-sul. Durante a última semana do mês de dezembro, as chuvas começam a ganhar um pouco mais de intensidade. Os acumulados vão ficar mais elevados, alcançando em torno de 50 milímetros na região sul, grande parte do estado de São Paulo, sul de Minas e até nas áreas centrais do país. Então, no decorrer das próximas semanas, os pastos ainda vão conseguir manter bom ritmo de crescimento, porque as instabilidades seguem frequentes e mantêm a umidade do solo mais elevada. Tchau, tchau. 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 Você tem até amanhã à tarde para dar o seu lance pela internet para arrematar um ou os 12 lotes da massa falida das fazendas reunidas Boi Gordo, lotes que estão em Mato Grosso e serão ofertados nesse leilão por um deságio de até 90% do valor inicial. Valdir Pacheco mostra um pouco dessas áreas. Aqui está a última oportunidade deste ano para você investir no setor que mais cresce no Brasil, o agronegócio mato-grossense. As últimas áreas agricultáveis para a integração de sistemas produtivos e áreas para a compensação ambiental irão a leilão da massa falida Boi Gordo agora, dia 14 de dezembro, em São Paulo. Os 53 mil hectares são de fácil acesso com estradas vicinais em excelente estado de conservação e todas localizadas no município de Comodoro, no noroeste de Mato Grosso. A região de Comodoro faz parte da Chapada dos Parecís, um importante polo de produção com um cultivo anual de soja, milho, algodão, girassol e cana para a produção de etanol e açúcar. A Chapada dos Parecís é composta pelos municípios de Comodoro, Sapezal, Campos de Julho e Campo Novo do Parecís. Uma região de terras férteis, beneficiadas pelo clima, com índice pluviométrico ideal para o cultivo de safras agrícolas rotacionadas. Neste mapa, podemos observar que as áreas selecionadas em verde serão colocadas à venda no último leilão deste ano da massa falida Boi Gordo. Todas essas fazendas farão parte de um só lote que foram avaliados inicialmente em 177 milhões de reais. Estas propriedades somam 53 mil hectares e irão a leilão com um valor mínimo de um pouco mais de 17 milhões e 700 mil reais. Portanto, aqui está o grande atrativo para o seu investimento, com um deságio de 90%. Isso mesmo, eu disse um deságio de 90%. Este leilão da Boi Gordo será em São Paulo, no dia 14 de dezembro, às 13 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Se você tiver interesse por mais informações, acesse o site que aparece no seu vídeo, nut.com.br barra Boi Gordo, ou por telefone, 0 operadora 11 3266 2771. Agora é a hora do quadro Touros do Dia, Adriano Edival. Olá, amigos de todo o Brasil. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Touros do Dia. É uma realização da Cemex, uma parceria com o SBA, e nós temos o objetivo de apresentar a você oportunidade de investimento, retorno garantido. Porque quando se faz um investimento em genética, que não tem preço, genética tem valor, o retorno é garantido. E hoje eu vou falar de dois reprodutores. Eu vou falar do Magno, que é oriundo do Criatório de Naviraí, e vou falar também do Remanso Drone, que hoje faz parte do Nelorionics, também na Fazenda Santa Cecília, mas é oriundo também do trabalho da genética aditiva. Na tela já aparece o Remanso Drone. Pode manter o touro na tela. Esse é um filho do touro e choreu numa vaca sadivir. Esse touro, ele vem unificando os sumários, né? Um touro, por exemplo, que é top 0% no PMGZ, um touro que é muito bem avaliado na NCP. O drone, ele foi touro indicado para a reprodução programada da NCP e tem agora uma prova genômica de maior acurácia. Destaque para as DEPs. Aos 450 dias, ele é top 2%. Para DEP de acabamento de carcaça, ele é top 3%. E para a área de ouro de lombo, ele é top 3%. Esse touro que está na tela aí. Vamos para o GD Plus da Embrapa. Prestem atenção. Ele é top 01. O que é top 01? O melhor é mil. É isso mesmo. A cada mil touros avaliados, existem um igual a ele, ou existe um igual a ele com esta avaliação. Então, você tem a oportunidade de fazer o seu investimento em material genético através do telefone 4799195-3297. Lembrando que nesta promoção aqui pela televisão, pelo Canal do Boi, você pode adquirir o pacote com 100 doses por apenas R$ 20,00. Lembrando que a parcela não pode ser inferior a R$ 300,00. Então, é uma oportunidade interessante para você, investidor de todo o país, para você, amigo, que está nos acompanhando pelas lentes do Canal do Boi. Você tem a oportunidade, a facilidade de fazer os seus investimentos aqui através do SBA, através do Canal do Boi. Então, eu falei para você do Remanso Drone. Ele hoje que é de propriedade do Nelorion, que se dá fazendo da Santa Cecília. Ele que é um touro filho do Torichorel. Esse Torichorel pegou todo mundo de surpresa, gente. Aí está um touro que fez cabelo, barba e bigode, né? Torichorel é uma vaca sadivir. Um touro destaque nos três sumários. Vamos falar do outro. Vamos falar agora de Naviraí. Vamos falar do Magno. Magno de Naviraí. Quando eu te apresento esse touro, você bate o olho nele e vê quem ele lembra. Ele lembra o Bacana. Ele é filho do Bacana em vaca quark da colonial. Bacana é um touro extraordinário para fazer fêmeas. E aí é o que eu sempre digo. O maior legado que o touro vai deixar na sua propriedade são as fêmeas que ele vai deixar aí na sua fazenda. Um touro que tem um bom volume de posterior. Um touro bem costeludo, um touro bem grosso, uma carcaça cilíndrica. Naviraí é uma... Você já conhece o trabalho, sabe muito bem. Uma seleção consistente, baseada em fertilidade, precocidade, carcaça, acabamento de estrutura. É uma linhagem, né? Naviraí é uma linhagem a 200 metros de distância. Você consegue identificar a linhagem Naviraí. Essa ossatura forte, resistente, esse antebraço largo, essa boa estrutura que os animais apresentam. Não só o Magno, mas também como... Mas também como o resultado que o touro traz na sua progene. Você está vendo aí no vídeo. Então vale a pena você, meu amigo de todo o Brasil, ficar atento, aproveitar, fazer bons investimentos e fazer bons negócios. Através do telefone, você vai fazer o seu investimento. Nós estamos vendendo esse touro nesta promoção. A 30 reais a dose, né? Você pode montar o pacote com 100 doses e pode inclusive mesclar também. Um touro que é top 2% na NCP. No PMGZ ele é top 0,5%. É filho do bacana numa vaca quark, geração 2012. E ele é de propriedade da Naviraí. Um touro realmente precoce, com débitos equilibradas para ganho de peso, maternal, fertilidade, precocidade de carcaça. Aliado a uma acurácia acima da média e em suas provas, um touro que é destaque, né? Adivindo de inúmeros filhos avaliados e também fazendas que utilizaram e o resultado foi extremamente positivo. Esse é o Magno que aparece na tela. Um dos touros da Naviraí mais utilizados no último leilão Naviraí, Camparino. Na expo genética agora em 2017, seus filhos foram destaque pela padronização de carcaça. Magno foi utilizado na estação de monta lá na Naviraí, nos dois anos consecutivos que passaram. E este ano será utilizado novamente, viu? Suas filhas começaram a parir e são ótimas mães. Como eu disse, já havia dito aqui, né? Que ele é oriundo do bacana. O bacana é um touro excepcional para fazer fêmeas. E o Magno não é diferente, porque também é um touro extraordinário para fazer fêmeas. E ele traz na sua veia materna o grande quark da colonial, muito leite, muita qualidade nas fêmeas. E é isso que o Magno produz. Por apenas R$ 30,00 a dose, você vai fazer o seu investimento. Assim nós vamos encerrando mais uma edição do Touros do Dia. Lembrando que dentro da programação nós estaremos sempre com novidades e promoções para você fazer o seu investimento com sabedoria e tranquilidade através das lentes do SBA. Zaidan. Valeu, Adriano. 14 minutos para 7 no horário de Brasília. Vamos à Bolsa em São Paulo para acompanhar o fechamento do mercado financeiro de hoje. Sara, boa noite. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Ontem nós acompanhamos aqui no Pecuária BR o dólar chegando ao maior patamar dos últimos seis meses, encostando aí nos R$ 3,33. E hoje a moeda norte-americana teve queda frente ao real. A queda foi estimulada, segundo os analistas de mercado, pela definição da data de julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela ação do triplex no Guarujá, que vai para a segunda instância agora e pode torná-lo inelegível nas próximas eleições. E também foi estimulada pelo apoio do PSDB à aprovação da reforma da Previdência, também anunciada nesta quarta-feira. Com isso, então, dólar comercial termina o dia em queda de 0,36% frente ao real, aos R$ 3,31 mais R$ 0,70. Dólar em queda nesta quarta-feira, dia 13 de dezembro. Já o milho no mercado físico teve um dia de alta hoje no indicador CPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. O valor da saca, que ontem vinha em R$ 31,84, hoje, com uma alta de mais de 1,5%, passou para R$ 32,34, o valor da saca de 60 quilos. No acumulado do mês de dezembro, milho tem forte alta de 5,72%. O milho no mercado futuro também teve alta hoje em dois dos principais contratos. De olho no painel, a gente acompanha esse movimento. Os contratos entregues em janeiro não tiveram variação e o valor da saca permanece em R$ 32,79 no ajuste atual, ficando somente um centavo acima nos últimos negócios, enquanto os contratos para março de 2018 sobem 0,21%. O valor da saca, que ontem vinha em R$ 33,80, hoje subiu R$ 0,07 no ajuste atual e caiu esses mesmos R$ 0,07 nos últimos negócios. Os contratos entregues em maio de 2018 tiveram uma leve queda nesta quarta-feira de 0,06%. Com isso, o valor da saca passou para R$ 33,33 no ajuste atual e ficou acima nos últimos negócios. Já os contratos entregues em setembro de 2018 tiveram uma alta de 0,12% e o valor da saca, que ontem aparecia em R$ 32,31, hoje passou para R$ 32,35 no ajuste atual, ficando R$ 0,05 acima nos últimos negócios. Comportamento misto nos contratos do milho hoje. É com vocês, Aidan. Valeu, obrigado, Sara. Até daqui a pouco a Sara volta, ainda aqui no programa, para fechar ou para dar o fechamento do mercado do bezerro e também do boi gordo. Agora, o milho em todo o país. Vamos para um breve intervalo comercial com imagens dos animais que serão ofertados hoje à noite com transmissão pelo Canal do Boi a partir das 8h30 de Brasília. Leilão Guzerá IT da Fazenda Perfeita União, que coloca à disposição do mercado reprodutores da raça. As informações daqui a pouquinho nós já voltamos. 6 horas e 53 minutos no horário de Brasília. Daqui a pouquinho nós teremos aqui o leilão de reprodutores Guzerá IT, Fazenda Perfeita União dos Irmãos Toneto, fazenda bastante conhecida no meio pecuário, 50 anos de seleção da raça Guzerá. E hoje à noite um leilão, fechando de olho na Fazenda Perfeita União, que começou na última segunda-feira. Antes de passar a bola para o Tarcísio Estoneto, um dos irmãos, Estoneto, que está aqui conosco, juntamente com o nosso amigo Éder Catatau Benite, que bate o martelo logo mais à noite, vamos a alguns números importantes da Fazenda Perfeita União para você dimensionar 2017. Depois o Tarcísio pode dar detalhes. Vamos colocar na tela, por gentileza, ô Paulo? Aí, isso mesmo. Em 2017 foram dois leilões transmitidos aqui por nós, pelo Canal do Boi. Aliás, essa parceria com o Canal do Boi e Fazenda Perfeita União já tem 20 anos, dos 50 anos de seleção, 20 anos de parceria conosco. Foram vendidos 245 animais, reprodutores matrizes, do Guzerá IT. E um destaque importante, na comparação com os leilões do ano passado, também transmitidos aqui conosco, uma alta de 21%, uma valorização no preço dos animais de 21%. Um ano complicado, um ano difícil, que tem sido 2017, mesmo assim, valorização de 21% no preço do gado Guzerá dos irmãos Toneto aqui conosco. Aí na tela não tem o número de animais de corte, foram nem sei quantos animais de corte vendidos, ou que tem o sangue Guzerá, ou cruzados com Nelore, Guzonel, ou até Tricross também, porque o Guzerá é muito usado no Tricross. Então, um número muito grande de animais comerciais vendidos, bezerros, bezerras, e ainda doses de sêmen de grandes raçadores do Guzerá IT. 50 anos de seleção em 2017. Muito importante falar desses números, porque 2017 foi muito bom para essa parceria nossa, e agora fechando com o último evento de 2017, com o leilão de logo mais à noite. Éder Catatau Benite, fique à vontade para falar com o nosso convidado especial, o Tarcísio Stoneto. Muito boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, amigos de todo o Brasil. Para nós, sempre, essa grande satisfação de poder falar de uma marca que eu conheço bastante. Eu realmente tive a oportunidade, há muitos anos atrás, através do Tarcísio, do Vinícius, do seu Aldo, poder estar à frente do martelo dos leilões da marca IT. E ao longo desse tempo, sem dúvida nenhuma, o conhecimento, o trabalho, acompanhando de perto, isso só foi justificando aquilo que nós estamos aqui hoje, para poder apresentar para vocês tudo aquilo que é um trabalho de 50 anos. E, evidente, além disso, se criou essa amizade, e, como ele diz, o Tarcísio, o Vinícius, a Nana, a Dona Nilza, se tornou essa família que é realmente focada no trabalho desses dois eventos. E não poderia ser diferente para hoje. Para finalizar, eu, semana passada, semana retrasada, na verdade, quase 30 dias eu estive na Fazenda, e conversando com o Tarcísio e o Vinícius, e aí eu falei do De Olho na Fazenda, eu acho que a gente poderia ainda terminar o ano apresentando uma qualidade, um resultado que você conhece de todo o Brasil. Ele está ao meu lado, meu amigo Tarcísio. Boa tarde, Tarcísio, boa noite para muita gente. Boa tarde, alguns lugares também, alguns estados do Brasil, da Federação, até porque hoje nós recebemos uma mensagem de um cliente que comprou Torité, sabe de onde? Do estado do Acre. Quer dizer, eu acho que isso é uma referência de norte a sul do nosso país. E nós sabemos que a logística, a extensão do nosso país, ela é muito grande. E o trabalho é um trabalho árduo e difícil. E esse trabalho pós-venda, ele vem consolidando essa marca com resultado e com o sucesso que o Jorge já mencionou e mostrou o resumo do que isso acontece com a marca IT. Meu amigo, fala um pouco demais porque a gente fala com emoção, né? E eu falo com bastante propriedade, porque além de conhecer e a nossa amizade, né? O leiloeiro tem que falar e falar bem, né? Tá certo. Boa noite, boa noite Catatau, boa noite Zaidan, boa noite Renata, boa noite a toda a equipe que está trabalhando no sistema SBA e boa noite a vocês que estão em casa. Realmente, 2017 foi uma grande surpresa para nós, né? A gente não esperava isso. A única coisa que nós fizemos foi tentar trabalhar um pouco mais do que a gente já vinha trabalhando antes. E também ser mais criterioso em tudo que a gente faz. E, de certa forma, tomar cuidado com tudo aquilo que a gente vem fazendo. Nós tivemos uma grande sorte aí de, acho que, acertar em algumas novas tecnologias e como eficiência alimentar, como avaliação genômica, teste de reatividade virando avaliação agora genética, investimento alto em ultrassonografia. E hoje não precisa mais matar o boi para saber se ele vai ter alto rendimento, se ele é bom de carcaça, se ele tem marmoreio. Isso nós começamos a fazer há 12 anos atrás. Então, acho que tudo isso contribuiu para a gente conseguir atravessar um ano difícil e atravessar muito bem. Olha, eu queria só dar uma pitada em cima desse bate-papo e acrescentar aí dois nomes em função do sucesso. Tem outras pessoas, é lógico, mas essas duas pessoas eu tenho tido o prazer de trabalhar já há alguns anos, que é o doutor Yuri e a doutora Valciara. Porque eu acho que eles fazem também parte de todo esse processo, desse sucesso que o Jorge apresentou hoje aqui. Porque eu acho que em pecuária tudo é a médio e longo prazo. E tudo que você vai tentar fazer sozinho acaba em melhoramento genético e não tem resultado. Então, nós temos que se agradecer demais sim ao Yuri e a Valciara e também as pessoas, os coordenadores também do projeto, que é o Roberto Sainz da Universidade da Califórnia, o professor Bento da USP de Pirassununga, o Raizildo da NCP, também a BCZ que dá o apoio. Então, é uma equipe, graças a Deus, é uma equipe focada e todo mundo parece que pensa da mesma forma. Então, esse trabalho está dando muito certo. Agora, no vídeo há pouco, passou os touros que a gente vai estar comercializando. Esses touros já, não é que a gente está vendendo sempre porque eles são bons. Não, nós estamos vendendo sempre porque nós já temos, dos seis touros que nós vamos vender, quatro deles nós temos um teste de progênico e já está virando avaliação. Então, eles são eficientes na parte de eficiência alimentar e seus filhos também são eficientes e assim por diante. Então, a curaça do nosso trabalho aumentou bastante. A prova de eficiência alimentar hoje já avaliou mais de 400 animais. Agora, com o sistema de coxa eletrônico, nós vamos estar avaliando 100% dos animais. Então, tudo isso daí está ajudando a gente ir para frente e conseguir aí ganhos, não só na parte de valorização dos animais, mas o mais importante de tudo, de desempenho dos animais. Os animais estão cada vez mais eficientes. Olha, eu recebi uma mensagem, que eu li muito rápido, do Nordeste, de uma pessoa que, para agradecer, e por que eu estou fazendo esse comentário? Como eu falei, o Acre, já falando do Nordeste, quer dizer, o Brasil inteiro, olha, mande um abraço ao Tarcísio pelo trabalho, nós estamos aqui na Fazenda, tem o nome da Fazenda, na abertura do leilão, eu vou, evidentemente, ler essa mensagem para você e para toda a família, em função do quê? Pela dimensão de um trabalho de resultado. E hoje, nós vamos fechar com chave de ouro, finalizar o ano com esse resultado que o Jorge já mencionou, e, evidente, com alguns reprodutores e vendas de sêmen de seis touros, como você também. Além de... não é só você vender sêmen de um touro, porque ele é bonito, ele tem que ser avaliado, ele tem que ser testado e provado. E isso, esse sêmen desses touros tem essa conduta, esse trabalho, mais do que especial. Muito obrigado a você, meu amigo, lembrando, senhores, que o nosso leilão é hoje, e a venda de sêmen também. Bom, eu que agradeço, mais uma vez aqui, agradeço a todos aí que sempre estão acreditando no nosso trabalho, ao programa Mercado do Campo, através do Zaidan, da Renata, que sempre a gente tem espaço aqui para divulgar o que a gente faz e divulgar, assim, com uma facilidade enorme. Então, eu queria agradecer a todos que já participaram da semente, as pessoas que já adquiriram, já, todas as fêmeas, alguns reprodutores. Então, acho que aqui, o que eu tenho que fazer mais é agradecer. Mais uma vez, obrigado a todos vocês que estão aí, sempre prestigiando, acreditando no nosso trabalho. Muito obrigado. É isso aí, amigos. Olha, muito obrigado a vocês, ao amigo Jorge Zaidan, do Pecuária BR. Evidente, é a nossa amiga Renata, né? Renatinha, que vai dar sequência, evidente, no programa. E é com você, Renata. Tá certo, Catatau. Bom leilão para vocês e sucesso. Agora, em 8h30, a Rádio de Brasília, leilão virtual, Cuseraitê, da Fazenda Perfeita União. Bom, e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou o selo Agro Mais Integridade. Esse selo tem a função de reconhecer empresas e entidades que adotam prática de gestão a fim de evitar desvios de condutas. Ou seja, é um compromisso do agronegócio contra a corrupção. Quer garantir o seu selo? Então, veja a dica de Adriano de Vival. Gente, o agronegócio sempre foi um dos pilares da nossa economia. Não importa o momento, o campo sempre esteve presente com a sua força, o seu dinamismo, segurando o tranco. Pelo seu trabalho, o produtor rural merece todo o reconhecimento e é por isso que o Ministério da Agricultura criou o selo Agro Mais Integridade para destacar todas as empresas do agronegócio que trabalham com ética, transparência, respeito às leis, aos trabalhadores e ao meio ambiente. Mais do que um reconhecimento da sua competência, o selo Agro Mais Integridade vai valorizar a sua marca, porque consumidores e investidores estarão de olho em quem produz com ética, integridade, respeitando o trabalhador e o meio ambiente. Quer saber como obter o selo e ser líder no reconhecimento dos brasileiros? Acesse o site agricultura.gov.br e veja como obter o selo Agro Mais Integridade. A agropecuária foi o principal responsável pelo crescimento do PIB no terceiro trimestre deste ano. O dado é do IBGE. Dados estatísticos divulgados pelo IBGE referentes ao terceiro trimestre deste ano do PIB, Produto Interno Bruto, indicam que o crescimento acumulado da agropecuária no ano foi de 14,5%. Os demais setores, indústria e serviços, tiveram contribuição negativa na formação do PIB, cujas taxas acumuladas foram de 0,9% e 0,2%, respectivamente. Segundo o mapa, esse resultado da agropecuária reflete principalmente a atual safra de grãos, que se encontra praticamente colhida. Os destaques ficam para o algodão, arroz, cana-de-açúcar, laranja, mandioca, milho, soja e uva. Na pecuária, destaque para suínos e leite. A taxa de crescimento do terceiro trimestre deste ano foi de 0,1% comparada ao trimestre anterior. Nesse período, a agropecuária apresentou queda de 3%, a indústria alta de 0,8% e serviços um aumento de 0,6%. O PIB do agronegócio compreende, além das atividades primárias realizadas no estabelecimento, as atividades de transformação e distribuição e, por essa razão, o agronegócio participa com 23% a 24% do PIB. Vamos para um breve intervalo comercial com imagens dos animais que serão ofertados amanhã com transmissão ao vivo aqui pelo Canal do Boi a partir das 8h30 de Brasília. É o leilão virtual Fazenda Modelo que coloca aí disposição do mercado a partir das 8h30 de Brasília novilhas Nelore e também Nelore Mocho. Nós já voltamos. Becora BR de volta agora com nossa agenda de leilão. Amanhã, a partir das 8h30 de Brasília, tem leilão virtual da Fazenda Modelo que coloca à disposição do mercado novilhas Nelore e Nelore Mocho. E para falar sobre esse leilão que embaixo de martelo amanhã da Connect Leilões é o Silvestre Marinho. Boa noite para você, Silvestre. Fala para a gente sobre essa oferta de amanhã. Boa noite, Renata. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando pelo Canal do Boi. Amanhã a gente tem uma oferta de um gado jovem, um gado com a idade média de 30 meses. Os animais do seu Arnaldo Celestino, da Fazenda Modelo, que está em Vianópolis, no estado do Goiás. Então, a todos os criadores goianos aí e demais estados, que a gente fala demais estados que a gente vai ter frete facilitado. Fique ligado nesse leilão que é uma oferta de um gado muito interessante. Gado todo de inseminação artificial. A gente vai ter uma oferta muito grande de filhas do Bacana, que é o 8288 da Maná. Toda avaliada e top 0%. É uma novilhada toda com os números do PMGZ. Boa parte delas, prenhas do caiaque. Então, a gente vai ter filhas do Haresh, tem filhas do Jabriel, tem filhas do... A gente está bem diversificado na qualidade. Tem Gelum. Então, é uma qualidade muito boa. E também tem uma oferta muito interessante de novilhas mochas. Novilhas mochas também, todas as prenhas, tudo certinho. Então, é um gadão, um gado a campo, totalmente a campo, não comeu uma grama de ração. Um gado muito apresentado, um gado para comprar mesmo. Silvete, para quem não conhece, como é o processo de seleção desses animais da Fazenda Modelo? Ele, como eu estava falando, ele trabalha tudo com inseminação, tudo desses touros bem avaliados. Então, tanto é que a maioria deles são filhos do Jamanta. Então, quem dá toda a assessoria para ele lá é o Rodrigo Cansado, o Rodrigo Cansado, que é da BCZ, e faz uma pressão de seleção muito grande. E lá é assim, animal falhou, está fora do rebanho. Então, faz um trabalho de seleção muito forte. E um gado totalmente a passo, que é esse o trabalho que vários criadores estão precisando aí, que estão querendo repor as vacas. Qual vai ser a condição de pagamento? A condição de pagamento vai ser 30 parcelas, vai ser 5 parcelas duplas e as 20 restantes mensais. A gente vai ter frete facilitado, os criadores do Estado do Goiás, dois lotes adquiridos, vai ser entregue na sua propriedade. E fora disso, carga fechada a mil quilômetros de frete, mas não vai ser por causa do frete, que a gente vai deixar de realizar negócio. Então, vale a pena acompanhar. Você que está nos assistindo agora, dá uma passadinha no site da Connect Leilões. Lá você vai conseguir visualizar todos os lotes, o catálogo está lá, está tudo completo. Se você precisar de informação, é só entrar no site da Connect, mandar um e-mail para nós, que agora a nossa turma não está trabalhando. Mas se quiser ligar para mim, pode ligar no celular, 43-9-91-11-29-29, 43-9-91-11-29-29. A gente está à sua disposição para lhe atender. E você que não é cadastrado também, acessa o site da Connect Leilões. Lá tem o espaço cadastro. Faça o seu cadastro e a gente vai liberar. Amanhã, só comprar a genética de primeira. Amanhã, a partir das 8h30. Amanhã, a partir das 8h30, quem vai bater o martelo é o nosso amigo Adriano Edival. E aguardo todos vocês amanhã, então, a partir das 8h30 desse grande leilão em 150 matrizes, o último leilão da Connect Leilões do ano e fechando com chave de ouro. Tá certo. Obrigada pelas informações e sucesso para vocês amanhã. Eu agradeço, Renata, pelo espaço aqui no Pecuária BR. Zaidan. Valeu, obrigado, Silvestre. Grande abraço. Bom leilão amanhã. A Câmara dos Deputados votou destaques do projeto de lei que permite o parcelamento de dívidas do produtor rural no Fundo Rural à Contribuição Previdenciária Rural. A matéria agora vai para o Senado. Confira os detalhes. A Câmara aprovou a proposta na forma do substitutivo da deputada Tereza Cristina, que passa a contribuição do produtor rural pessoa física de 2% para 1,2% da receita bruta. No caso das empresas rurais, a nova alíquota será de 1,7% no lugar dos 2,5% devidos atualmente. As situações de não-incidência são iguais e ambas as alíquotas valerão a partir do dia 1º de janeiro de 2018. Além do tema do parcelamento de dívidas com a Previdência Social, o projeto permite o parcelamento de vários tipos de dívidas do setor rural. O produtor rural, tanto pessoa física quanto empresa, poderá optar a partir do dia 1º de janeiro de 2019 pela contribuição sobre a receita bruta ou sobre a folha de pagamento valendo para todo o ano calendário. O parcelamento de dívidas por meio do Programa de Regularização Tributária Rural abrangerá débitos relativos a essa contribuição perante a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional vencidos até 30 de agosto de 2017. O prazo de adesão será 28 de fevereiro de 2018. O volume total de carne brovina brasileira comercializada para outros países poderá ultrapassar a estimativa de crescimento de 10%, segundo dados e estatísticas da Abrafrigo. Veja as informações. Segundo análise da Abrafrigo, Associação Brasileira de Frigoríficos, se o atual ritmo das exportações de carne bovina in natura e processada se mantiver, o volume total comercializado em 2017 poderá ultrapassar o crescimento de 10% estimado para este ano. Em novembro, as vendas atingiram a 141.950 toneladas contra 95.648 toneladas no mesmo mês de 2016, um crescimento de 48%. Em Receita, o crescimento foi de 45%, passando de 409 milhões e meio de dólares para 593 milhões de dólares em 2017. Segundo a Abrafrigo, com este resultado, o acumulado do ano já alcança 1.351.103 toneladas, enquanto que este número em 2016 era de 1.241.550 toneladas, ou seja, em volume as exportações já apresentam um crescimento de 9%. Na Receita, o crescimento foi mais significativo, de 13%, passando de 4.409.000.000 de dólares em 2016 para 5.521.000.000 de dólares até novembro deste ano. O mercado chinês é o grande responsável pela recuperação nas vendas de carne bovina em 2017. As compras chinesas saltaram de 412.750 toneladas em 2016 para 509.726 toneladas neste ano, elevando a participação do total exportado pelo Brasil de 33,3% em 2016 para 37,8% em 2017. Entre os 20 maiores compradores de carne bovina brasileira, além da China, se destacam a Arábia Saudita e o Irã, elevando suas aquisições em 53,9% e 42,4% respectivamente. As compras da Rússia cresceram 16,1% e a dos Estados Unidos, 19,5%. Já Emirados Árabes, Israel e Singapura também ampliaram sua movimentação, em 16,2%, 22,7% e 15,8%. São Paulo foi o estado que mais exportou carne bovina, com 21,8% do total até novembro. Mato Grosso ficou na segunda posição com 19,8%, enquanto que Goiás manteve a terceira posição em 13,1%. No quarto lugar está Rondônia, com 10,3%, Minas Gerais, na quinta posição, com 10%, enquanto que o Mato Grosso do Sul ficou em sexto, com 9,3%. Estou aqui com o João Pedro, mas antes uma correção. Esses números se referem às exportações de carne bovina in natura, mas a industrializada e também os miúdos, não é, João? Tudo isso. Tudo bem? São carne in natura e com derivados. Tudo bem? Tudo bem. Isso foi muito bom para os setores. A pecuária precisava disso mesmo. O primeiro semestre foi um desastre. Nós vimos que nós havíamos com a possibilidade de haver um decréscimo significativo nas exportações se continuasse o mesmo que aconteceu no primeiro semestre. Março, março houve os embargos e depois mais a delação. Enfim, criou um cenário perfeito para a tempestade. Só que no segundo semestre houve uma recuperação significativa. Nós estamos tendo meses em que está dando uma média próxima a 50% comparado com o mesmo mês de 2016. Ou seja, o Brasil voltou no mercado com força. O pessoal reconhece a qualidade da carne brasileira. Infelizmente, esses problemas todos que houveram, isso acabou encarecendo o custo da nossa carne, porque na Europa, por exemplo, a inspeção está sendo feita container por container. Antes fazia por amostragem. Agora é container por container. É uma pressão muito grande dos nossos concorrentes, falando mal do Brasil. O próprio ministro Brairo Maggi, na semana passada, comentou isso, que a imagem do Brasil está sendo muito pressionada pelos concorrentes. Mas o mundo precisa de carne, nós temos carne boa, estamos exportando. Que bom. Deveremos, então, fechar um ano dos mais positivos para a exportação. Possivelmente, com mais de 10% em relação a 2016. Você teve uma recuperação de alguns países, especialmente os países árabes. Irã, bom, o Irã não é árabe, é persa. Mas vamos lá. Iraque, Arábia Saudita, que não comprava, voltou a comprar carne brasileira. A Arábia Saudita é um grande mercado, é o grande mercado de frango do Brasil e também um grande mercado para carne bovina. E é um outro também que está comprando, mas só que tem uma cláusula no contrato com a Arábia Saudita, igualzinho da China. É animais com menos de 30 meses. Ou seja, a Arábia Saudita e China, nos dois acordos sanitários, prevê isso aí. Mas a grande surpresa positiva durante o ano de 2017 foi a China. A China voltou, a China continental vem aumentando significativamente as suas importações, somando a Hong Kong, que é uma província chinesa, mais a China continental, o resto do país, você tem um número muito grande de exportações do Brasil para lá. Alguns setores, como o Miúdo, por exemplo, 95% é com destino a Hong Kong. Hong Kong é o grande comprador. Hong Kong é um entreposto na Ásia, que ele recebe produto, processa e vende em todo o continente asiático. Então, a China merece uma atenção especial do Brasil, porque aumentando um quilo por habitante ano, o que é possível que aconteça nos próximos cinco, seis anos, isso representa um milhão e trezentos e onze mil toneladas. Ou seja, quase tudo que o Brasil exporta, um quilo per capita na China, acontece. E eles não têm como aumentar a produção interna, é muito difícil aumentar a produção interna. Eles não têm espaço, cria. O que eles estão aumentando, o abate é basicamente vaca de descarte leiteira. Esse é o grande fonte de carne produção local. Local. O João, e o preço da tonelada da carne? Muito barata, 4.290, 4.300. A rouba de boi, a rouba bovina, no Brasil, é uma das mais baratas do mundo. Hoje, o preço médio do Brasil está na faixa de 41 a 43 dólares por rouba, comparado com 61, 62 na Austrália, comparado com os Estados Unidos, com acima de 55, ou seja, a nossa carne, o senhor e a senhora produzem a carne mais barata do mundo em dólar. O frigorífico está levando uma vantagem boa nisso aí, porque os preços... Só que o frigorífico exporta carne para a indústria. Sempre nós comentamos aqui a necessidade do Brasil abrir novos mercados, especialmente pensando em termos de carne gourmet. Nós temos condições de vender, por que não? Contra filé, alcatra, miolha, outros cortes de traseiro, preço melhor. Nós estamos fechando a cota Hilton, já é um avanço. Das 10 mil toneladas da cota Hilton, cuja o preço médio é acima de 14 mil dólares, nós estamos conseguindo fechar. Agora, nós temos que abrir mais. E aí, o trabalho que tem que ser a cadeia toda brigando em cima disso. Exportação é fundamental para o Brasil, ou seja, se nós não tivermos exportação, qualquer excesso do mercado interno derruba os preços. Derruba os preços das carnes e derruba os preços ao produtor rural. Legal. Obrigado, João. Bom trabalho. Boa, Renato. Voltamos a Sara Kirchhoff, que traz os preços do bezerro e também do boi gordo. É com você, Sara. Isso mesmo, Renata. A rouba do boi gordo, ela teve valorização hoje, de acordo com safras e mercado, em diversas regiões, inclusive aqui no estado de São Paulo, enquanto o preço do bezerro por aqui caiu. De acordo também com safras e mercado, os frigoríficos seguem encontrando dificuldade para comprar gado nesse momento. E isso faz com que o valor da rouba tenha essa valorização. Mas eu vou começar destacando, então, o preço do bezerro no indicador CP, mercado físico, que ontem vinha em R$ 1.174,37 por cabeça, e hoje caiu para R$ 1.171,11, uma queda de 0,28% no dia e de 1,31% no acumulado do mês de dezembro. Bezerro no mercado físico, no estado de Mato Grosso do Sul. Já o boi gordo, como eu já antecipei, teve uma alta hoje no indicador CP. Ontem, o preço da rouba aparecia por R$ 144,45, hoje subiu R$ 0,05, uma leve alta de 0,03% no dia e de 0,14% no acumulado do mês. Preço da rouba, estado de São Paulo, indicador CP. E o boi gordo no mercado futuro teve alta hoje nos principais contratos, como a gente acompanha na tela. Os contratos entregues em dezembro tiveram uma valorização de quase 0,5% nesta quarta-feira, com o valor da rouba passando de R$ 146,65 para R$ 147,25 no ajuste atual e ficando ainda R$ 10,00 acima nos últimos negócios. Os contratos entregues em janeiro tiveram uma alta de 0,10% e o valor da rouba passou para R$ 149 no ajuste atual e, assim, ela permaneceu nos últimos negócios. Já os contratos entregues em fevereiro tiveram a mesma alta de 0,10%, com o valor da rouba passando para R$ 148,00 no ajuste atual e ficando R$ 0,40 abaixo nos últimos negócios. E, por último, os contratos entregues em outubro de 2018, mês referência no mercado do boi gordo, foram os únicos contratos em queda hoje na Bolsa de Valores de São Paulo para o mercado do boi gordo. Mas a queda não foi muito acentuada, foi de somente 0,06% e o valor da rouba com isso passou para R$ 153,80 no ajuste atual. Nos últimos negócios ficou R$ 0,05 abaixo. O boi gordo, BMF Bovespa, negociado aqui na B13 em São Paulo. Com isso, eu encerro minha participação por aqui, devolvendo o sinal para Campo Grande. É com você, Renata. Obrigada, Sara, pelas informações. Pois é, preços firmes para o boi gordo nesta quarta-feira e até em alta em muitas praças pesquisadas pelas nossas fontes de informação. A Scott Consultoria detectou quedas em Mato Grosso do Sul, na capital, Campo Grande, no norte do Tocantins e em Rondônia. Confira a análise. Olá a todos. No fechamento do mercado do boi gordo desta quarta-feira, dia 13 de dezembro, o cenário ainda segue de preços firmes. A oferta limitada de animais terminados, junto com a melhora na venda de carne movina, mantém esse cenário. Em São Paulo, a rouba do boi gordo ficou negociada em R$ 146,00 à vista livre de fundo rural. Existem tentativas de compra acima da referência, evidenciando essa necessidade da indústria em alongar as escalas. No fechamento de hoje, nós tivemos valorizações em 11 praças pecuárias pesquisadas e queda em três. Campo Grande, norte de Tocantins e sudeste de Rondônia. A expectativa para o curto prazo segue ainda de cenário firme para a rouba do boi gordo. Bom, por hoje é isso. Meu nome é Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Então vamos acompanhar os preços da Scott Consultoria para uma boiada comum. No sul, não teve alteração de preços. Dá uma olhada nas praças. Vamos para a região norte agora. Já foi dito que em Rondônia teve uma queda. A queda foi de R$ 0,50 na rouba. No norte do Tocantins também teve uma queda de R$ 1,00. E no sul do Tocantins, voltando a tela, tivemos alta de R$ 1,00 na rouba. No nordeste, dá uma olhada nos números, alta de R$ 1,00 no oeste da Bahia. No centro-oeste, em Goiânia, alta de R$ 1,00. No sul de Goiás, alta de R$ 0,50. E como foi dito, em Campo Grande, foi queda, queda de R$ 1,00 na rouba. Nas praças de Mato Grosso, alta de R$ 1,00 em Cuiabá. E de R$ 0,50 no sudeste e no sudoeste do estado. Vamos para a região sudeste agora. Também números de uma boiada comum, da Scott Consultoria. R$ 1,50 de alta no sul de Minas e R$ 3,00 no norte mineiro. Vamos passar agora a acompanhar os preços de uma boiada de bom acabamento, boa logística, que são apurados pela Rural Business. Vamos começar pelo sul do país. Dá uma olhada nos números. Nós tivemos no Paraná, uma queda de R$ 2,00 na rouba. E no Rio Grande do Sul, uma queda de R$ 0,03 do quilo vivo. No norte, queda de R$ 2,00 em Rondônia. Na região nordeste, sem alteração de preços. Pode passar para a região nordeste. Você vai ver que os preços estáveis hoje. Na região centro-oeste, alta de R$ 1,00 na rouba em Goiás. Você vai ver já já os números. No centro-oeste, alta de R$ 1,00 em Goiás. Nas outras regiões, preço estável. E no sudeste, alta de R$ 2,00 em São Paulo e de R$ 1,00 na rouba em Minas Gerais. Pecuária BR fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos amanhã, 6h15, no horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. Tchau, Renata. Tchau, tchau, Zaidan. Boa noite a todos. Obrigada pela companhia. Fica agora com o nosso chefe, Renato Lapenta, com o Brasil Gourmet. Até amanhã. Tchau, tchau.